NAMASTE NAMASTE ICU Saton in apology He I have experienced situation of o que eu vou fazer, é que eu não vou fazer, é que eu vou fazer. É importante dizer que é isso que é muito importante. Em corpo não se sentiu. Não tem uma vida que não se sentiu. Mas, ela não se sentiu. Ela é uma coisa que não se sentiu. Muito bom. Novo não se sentiu. Isso é importante. Aqui está o lugar de ter um lugar muito importante. O lugar pode ser um lugar onde está o bactérias. A experiência tem que se preparar na reunião, e não vai ser mais fácil. A gente sobe com muitos anos que estão vivendo. A gente tem um grande alimento para o corpo, por que eles estão nos permitindo fazer uma oportunidade. E aí, o corpo deve ser muito linda para isso. E aí, o corpo deve ser mais difícil para a vida. A gente também está trabalhando com um grande trabalho, onde a gente tem que se tornando uma coisa em uma cidade. Porque isso é um dia em um dia. Hoje em dia, dia eu estava me sentindo de um mamãe que o dia vai me sentir bem. Ele falou que era uma pesquisa que foi me sentir bem. Ela foi me sentir muito bem. Ele falou que ele estava me sentir bem. Ele estava me sentir bem tratando de ele. Agora, ele falou que o comércio tinha que ter sido feito. Nesse vídeo, vocês vão me sentir bem gostando de fazer a melhor. Vamos fazer isso. E aí, o que é isso? O que é que é que é isso? O que é isso? Sim. E aí, a gente que compartilha aqui, vamos ler aqui. Você vai dormir aqui, então, se livra bem a estação. Ok, friends. Nesse só na minha história, são meus amigos de dentro. Mas agora, meusíamos que não vai ajudar com uma própria área. Sao próximo. Namaste. If you like our program, please like, subscribe and press bell icon for our next part video updates. If possible, share our videos by different social media like WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter and support our cause to reach one core people and make our project good handwriting for all great success. Thank you friends. Meet you in the next video. All the best. All the best.